Não, eu já tô milionário Em poucos anos eu tô bilionário O negócio é continuar milionário Não aparecer uma mulher acusando você de estupro Pra tomar tudo que você acumulou, não é isso ou não? Não, 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 eu sou inteligente o bastante Pra não cair nesse tema Eu só saio com mulheres que realmente querem transar comigo Os maiores erros do mundo Os maiores erros do mundo Inclusive a maioria das gravidezes Elas vêm do excesso de confiança Dizem, ah, eu sou muito bom, nunca vai acontecer comigo aqui Tem outra pergunta aqui Foi sobre juros negativos Você percebe o juros negativo nos Estados Unidos aí? O cara que investe em banco aí sente que O CDI aí, como é que chama? O CD aí tá pagando menos do que a inflação, não? Não, não, não Os Estados Unidos trabalham muito bem A imagem central do indivíduo Mas quando você vai pros números Veja você Nunca se ganhou tanto dinheiro na América Como se ganhou hoje Sim, mas qual são essas coisas? Na renda do banco, o banco te paga quanto aí? Não, o banco americano não paga nada Você perde dinheiro Menos que a inflação, não é isso? Exato Você for analisar A questão, na questão central Você tá perdendo dinheiro Ô Renato Eu tenho jovem aqui, mano Que veio pros Estados Unidos com um ano e meio E tá rico E tá rico? Eu não tô brincando Eu não tô falando de Galera com 150 mil dólares Em agências que isso aí eu tenho Um milhão e meio Dois milhões Eu tenho A questão central Tem galera aí, Renato Ganhando 40 mil com um ano Ganhando um milhão e meio com um ano Peraí, 40 mil o quê? Reais por mês? 40 mil o quê? Por ano? Não, não 40 mil dólares por ano É isso? 40 mil dólares por ano Eu tenho autoridade no sistema Não parecer despiciendas Eu tenho total respeito por você Por mim, você é um gênio Se diga Ok? Eu não te convidei pra uma live à toa Eu nunca convidei ninguém pra uma live Eu nunca mandei mensagem pra ninguém A galera pensa que eu te paguei E você fez de graça Você é um cara acima da média Acima da média Você poderia simplesmente ignorar a minha mensagem Bitcoin, Red Pill Eu li o livro Eu entendo o conceito Renato Aqui nos Estados Unidos O que acontece é o seguinte O cara vem pra cá Sem ter nada Ele abre uma empresa Com três meses Ele tá ganhando 100 mil dólares por mês A verdade é a seguinte Os Estados Unidos Tá entregando dinheiro de graça E é por isso que vai quebrar Começou pela primeira vez na história americana A destruição de estátua nacional Eles quebraram a estátua Ah não, porque era racista Como se fosse racista Eu vou pro Brasil Conversa com o índio E apresenta pro ele um espelho Aí ele fala assim Oh, o espelho é legal Eu dei o ouro aqui Aí você olha pro índio e fala Caramba Quanto você cobra o espelho? Eu cobro não sei quanto Por isso que eu vou me ver A questão central é O brasileiro é analfabeto funcional Por definição Ensinava Olavo de Carvalho Porque ele não sabe inglês Quando você estuda inglês Você percebe que o seu horizonte de consciência É limitado O seu livro Bitcoin Red Pill Deveria ser obrigatório Em todo sistema de educação nacional Eu não tô falando isso pra encher sua bola não Porque você não precisa disso Você não precisa de mim Na verdade você poderia cobrar de mim Você poderia falar Gustavo, pra ter uma live com você Eu vou cobrar 500 dólares Você não cobrou um centavo Um centavo A galera pensa que eu paguei você pra estar na live Não Você, Renato Você contribui o conhecimento do Bitcoin Red Pill Você contribui da maneira que ninguém no Brasil faz Esse livro mudou a minha vida Porque até esse livro eu não via saída Eu vi um amigo perder tudo Perder tudo Você tem noção do que é perder tudo? Trabalhar sua vida inteira pra dividir 50% O seu patrimônio com uma mulher que não fez nada A não ser abrir o pulseiro Mas com filho ou sem filho? Ainda é tomar seu filho, não é isso? Não, tem filho Tem quatro filhos Mas a questão central é Tomou o filho do cara ainda, né? Tomou o filho do cara ainda Tomou tudo Ele precisou se matar Ele ligou pra mim Eu falei Brother Entende O design feminino E aqui tá no livro É Why One E jogador de futebol E jogador de futebol A mulher trepa com o cara Dá porque quis Depois denuncia o cara Mike Tyson, porra Quantas pessoas aí O cara é o pico O cara é o milionário Vai pra cadeia, meu irmão Vai pra cadeia Porque é uma foda, não é isso? Renato Não precisa nem dividir Nem sei As mulheres acham Que isso é positivo pra elas Mas isso é negativo Porque homens igual eu Eu, por exemplo Eu não saio com mulher, Renato Se eu não tiver com o telefone gravando Outro dia Uma menina Mandou mensagem pra mim Ah Tem um vídeo de mim aí na lancha Mas meu namorado vai ficar bolado Você poderia pagar? Eu falei Ok Respondi ok pra ela Mandei mensagem no grupo Essa menina pagou alguma bevilha? Essa menina pagou a entrada dela Na lancha? Não Então ok Respondi ela desse jeito Olha Mas Gustavão É minha honra Minha honra fazer uma live com você Rapaz Inclusive essa galera Que tá conversando com a gente Tem muitas pessoas Que tem interesse O Brasil Vai ser Já está sendo Nos últimos anos Um emandador Tem muita gente Que tem interesse De saber como tá A cena do Bitcoin aí Como é o esquema Pra pegar a cidadania Como foi a experiência De um cara como você Que com 17, 18 anos Saiu na Tora Como turista Pra pegar a cidadania A porra toda Como é que tá sendo Como é que ganha Tipo assim Várias informações Que você deu aqui Eu não tinha a mínima noção Eu não sabia Que tinha mais brasileiro E mais sábado Todo mundo que tá me seguindo Por causa de você Tá errado Você é o exemplo É você que me livrou Da escravidão monetária Mas você já foi Progumento de Bitcoin aí não? Você já foi progumento de Bitcoin Não, eu conheci Bitcoin com você Você não tá entendendo Eu vi o Bruno Perini Falando Mas esses caras Não vão fundo No sistema financeiro A verdade é a seguinte Não há saída Mas se o cara for Ele não tem público Porra, a questão do funil Se o cara for fundo É como o Bitcoinheiros O Bitcoinheiros nunca vai ter Um milhão Nunca vai ter meio milhão De seguidores Porque aquilo é uma coisa complexa Aquilo é pra pouca gente mesmo É o que o professor Olavo Inclusive sempre dizia As elites sempre vão ser a minoria As elites vão ser a minoria Mas Renato Entendo uma coisa Você é um mix Com todo o respeito A sua personalidade Você é um mix De Doutor Enércio Olavo de Carvalho A minha honra Minha honra Tem mais alguma pergunta aí? Tem mais alguma pergunta Dinheiro aí Pra gente mexer Já, galera Renato Renato Com todo o respeito Eu li todos os artigos Que você escreveu Aqui você não tá Com o cara tentando Ganhar nossas costas Eu li tudo Minhas costas é foda Minhas costas é foda Não, não, não Eu admiro você Eu não tô falando isso aqui Eu falo isso na live Minha honra Eu também admiro você Porra, admiro pra caralho Você me botou pra foder aí Não, eu sou só um jovem Renato Eu sou só um jovem Que investiu no mercado Enriqueceu Eu não sou pobre mais Graças a Deus Graziado à base Americana e brasileira Eu não sou pobre mais Mas você, Renato Você tá fazendo de graça O que ninguém faz Se você for no perfil Do Bruno Perini Você vê ele ensinando Bitcoin de graça E cobrando Pra poder ensinar profundo Você ensina Bitcoin Na realidade Do que é o Bitcoin Não, rapaz A educação real A educação real Vem da prática Vem da lógica Vem da prática Ou de alguém Que aprendeu a porra Não é isso? Você disse que era cristão Gustavo Você disse que era cristão A última ordem de Jesus Foi que a gente pregasse a verdade Nossa obrigação É dizer pra todo mundo O que você gostaria de ouvir A regra de Jesus Que abroga Que substitui os 10 mandamentos É amar a Deus Acima de todas as coisas A natureza das coisas E o próximo como a ti mesmo Eu tô finalizando Eu tô finalizando Uma obra agora De 100 mil dólares Você acha Quem que eu vou mandar mensagem Perguntando Onde eu invisto, Renato? Eu não faço a minha ideia, velho Eu não faço a minha ideia Renato Você quer Você quer mandar uma mensagem final Pra galera Que a gente já Nosso papo já ficou Mais de duas horas aqui Você tem mais alguma conversa Porque não tem mais ninguém Mas as perguntas Te respondeu tudo Tem mais alguma 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 coisa Que você queria dizer No final aí Comendor O que eu quero dizer No total respeito É siga o Renato Azevedo A Moebo Porque ele sabe exatamente Ele não tá tentando Ganhar dinheiro Nas costas suas O Renato sabe exatamente O que ele tá dizendo Eu li o livro Bitcoin Red Pill Eu vou dizer de coração Pra vocês Esse livro Não tem jogado intelectual Pra vender O Renato é um cara Sincero Honesto O Renato é um mix E aí vocês podem discordar de mim É um mix entre Olavo de Carvalho E doutor Enéas Só que O Renato tem um diferencial Ele tá aqui pra ficar Ele não vai morrer amanhã O Enéas morreu Qualquer um de nós Pode morrer amanhã Não é isso? Se morrer Substitui Pega outro E eu vou sumir ano que vem Acabou o negócio de rede social Da porra toda de Big Tech Eu vou sumir É daqui É ano que vem É daqui a um ano Não tem conversa Perdoe-me Perdoe-me corrigir você Eu acredito que todo mundo Vai morrer um dia Em 100 anos E um de nós estaremos aqui Mas a questão central É a seguinte Há sistemas Programados Trabalhando Pela desgraça De cada um Você Renato Eu divulgo no meu Instagram de graça A gente tá aqui A galera pensa Que eu paguei Pra uma live com você Eu não paguei Eu mandei mensagem pra você E você aceitou Renato De coração Você é a maior autoridade atual Que explica O que o Bitcoin é Na realidade A galera pensa Que o Bitcoin é Não Vou investir dinheiro em Bitcoin Aqui tá de boa Não Bitcoin É um imperativo moral Não há saída Não há Não há Não tem outra Você é essa autoridade Eu não consigo entender Como você tem Cinco mil seguidores No Telegram Que não tá pagando Pra ter o seu conteúdo Não existe autoridade Não tem por que pagar Qualquer um que liga aí Eu bato papo Que nada O conhecimento Tô todo de graça Na internet Você é humilde Não, não Você é humilde O que eu tô dizendo é o seguinte O conhecimento ao qual Você transparece as pessoas É encontrado na internet A não ser A vista daquilo que você é Você é a autoridade máxima Inclusive eu vou abrir logo Enquete agora no Twitter Pra galera Votar Quem é que quer Que bata o papo Semana que vem Comentando a cena do Bitcoin Em outro lugar do mundo E as notícias da semana Podem ir lá no Twitter E votar Quem é que vocês acham Que tem que ser o próximo convidado Aqui pra gente bater papo No próximo fim de semana Não, bate papo amanhã Renato Você é a autoridade máxima Eu não tô brincando Renato Eu não tenho nada a perder Eu já sou rico Eu não tô brincando Com todo o respeito Eu sou a personalidade Eu não tô brincando Eu já sou rico Eu já sou bem de vida Eu durmo com a mulher que eu quiser Eu viajo o país se eu quiser Eu sou um American Do whatever I want to Você é a autoridade central No sistema Bitcoin Você não tem ninguém Porque esses dados seus De Bitcoin Seu imperativo moral Você tá pegando Traduzindo de brasileiro Mais traduzindo de americano Mas você tá trazendo Uma visualização Que nenhum brasileiro tem Você vai ler o Bruno Perini Ele não tem informação Que você tem Você é um Max De Doutor Enéas E Olavo de Carvalho Minha honra Mas a maioria das pessoas Que geram conteúdo pra massa Se o cara disser o que eu digo Ele perde Ele perde seguidores O que eu digo Não é topo de funil É a base do funil Não é isso? A maioria das pessoas É a base do funil O cara tem que O cara tem que O cara tem que ver Que tipo de público Ele quer atingir Eu não quero monetizar Porra nenhuma Se tiverem mil Duas mil Cinquenta mil Foda-se Eu não tô nem aí com isso Meu negócio é dizer a realidade E os remanescentes Que quiser ouvir Que ouçam Eu estou cumprindo Meu dever aqui Foi a última ordem Do meu mestre Pregue a verdade A todas as criaturas Se você quiser ouvir Minha verdade Você vai ouvir Se você não quiser Se foda Não é isso ou não? Exatamente Renato Com todo respeito Eu sei Aqui deixar bem claro De galera Eu não paguei um centavo Pra ter salado com o Renato Eu tenho dinheiro Eu não paguei um centavo Se o Renato Cobrasse-me mil dólares Eu tinha enviado pra ele O Renato não cobrou Nenhum centavo Pra estar aqui falando Minha honra Quantas informações Você me trouxe novas aí De Massachusetts Da putaria Da porra toda Como é o nome da orgia Olha lá Como é a orgia Quatro caras Compram com Na minha idade De 12 anos Como é? Renato Você mudou minha vida Brother Eu não tô brincando Você é o doutor Eu quero ouvir Isso daqui a 10 anos Quero que você diga Isso daqui a 10 anos Daqui a 10 anos O quanto você mudou De sua vida Não Eu já tô milionário Em poucos anos Eu tô bilionário O negócio é continuar milionário Não aparecer uma mulher Uma mulher acusando você De estupro Pra tomar tudo Que você acumulou Não é isso ou não? Hein? Não, não, não Eu sou inteligente o bastante Pra não cair nesse tema Eu só saio com mulheres Que realmente querem transar comigo Os maiores erros do mundo Os maiores erros do mundo Inclusive a maioria das gravidezes Elas vêm do excesso de confiança Dizem Ah, eu sou muito bom Nunca vai acontecer comigo aqui Não, não, não Renato Toda mulher que eu me relaciono Eu tenho um documento assinado Você quer que eu te mostre? Vem cá Na hora da foda Você diz Não, meu amor Assine aqui Que eu posso lhe comer E tal É assim? Eu tenho um documento assinado Renato Assinado Assinado De mulher Senão você não sai Você não assinou o documento Eu tenho um documento assinado Não, não sou otário, não Eu não durmo com a mulher Por fim da toa Eu não durmo Renato Você mudou minha vida, mano Eu não tô Eu não tô falando Eu não tenho nada a ganhar com isso, Renato Eu tô sendo de coração Você apresentou termos Que estavam em inglês Mas eu Sei inglês fluentemente hoje Mas eu aprendi português Bem mais cedo Eu não tenho dissociação Cérebro-língua Nenhum dificuldade Dificulado meu pensamento Você mudou minha vida Eu não tô zoando Eu não tô Eu não tenho nada pra ganhar com você, Renato Eu tô falando de coração Você mudou minha vida E eu falo isso daqui 10 anos Você é o atual cara Que prega o Bitcoin Num nível que ninguém mais prega Ninguém mais prega Ninguém Ninguém prega o Bitcoin Do jeito que o Renato prega Minha honra, como eu dou É obrigação Minha honra, como eu dou A gente vai fazer outra live No dia que eu for visitar aí A cena aí em Massa Sul Quando esse vagabundo Deixar de ser presidente aí Deu uma regenerada A diminuir o risco pessoal De eu visitar os Estados Unidos Você vai ficar na minha casa Você vai ficar na minha casa A gente vai fazer um evento aí Nossa próxima live Vai ser aí em Massachusetts Não é isso? Como é o nome da cidade que você mora? Eu moro em Uborn Renato Você não vai pagar bebida Você não vai pagar Eu nem bebo Eu nem bebo Eu quero Tudo por sua conta Valeu Eu tenho total admiração por você Ô Renato Parece conversa de quem quer vender curso Eu não tenho nada pra vender Eu tenho a ideia lá Mas é só pra homens que tiver dificuldade Mas pra você Mas pra você Sobre a formação Feminina Naquilo que concerna a sociedade Eu não acredito Que mulher ama igual homem Mas nada se compara Com aquilo que você Vem transmitir Na TNL A gente tem 432 assinantes Eu mandei compartilhar lá O Renato É a maior autoridade Não só em Bitcoin Que você transmite aqui Que é a realidade Uma coisa Renato Eu dizer Compre um Bitcoin Que você está livre do Estado Não Você tem um conhecimento Que ninguém tem Ninguém no Brasil faz isso Tudo que eu sei Está de graça na internet aí Comedor Tudo que eu sei Está aí no link Quem quiser que eu pegue aí Não é isso ou não Inclusive tem várias pessoas Melhores que eu A questão é que Geralmente O cara que está Há muitos anos estudando Bitcoin O cara que acumulou A quantidade de Bitcoin Ele não vai se doxar Ele não vai botar a cara dele Na internet Ele vai fazer no máximo Como um dove Botar a porra do animalzinho E o E o E o Pseudônimo O fato de eu estar Botando minha cara publicamente É um sinal Que eu não sou nenhum dos melhores Eu sou descartável Renato O livro Seu Bitcoin Red Pill É outro nível Porque você Literalmente Explica para um indivíduo Normal Que não tem nada Que é quebrado Eu não Eu tenho um patrimônio Além de um milhão Eu venci na vida Mas o indivíduo Que não venceu na vida Ele vai procurar você E quando ele O Bitcoin É mais importante Para você não perder Na vida Não é para você vencer Não Você pode acumular 50 milhões 200 milhões 300 milhões Aí vem uma puta Dizendo que te estuprou Do seu que lá Empurra um filho afetivo Em você E você perde a porra toda Como você falou lá Do seu brother Não é isso ou não Exato Exato É para você inclusive manter O que seus pais Seus avós Todo mundo acumulou Não chegar uma vagabunda Qualquer Eu fico feliz Porque eu acredito Na realidade nacional Você é o novo Aláutico Carvalho Renato Com todo respeito Não estou babando No seu que não Se amanhã Você não quiser Fazer live comigo God bless you Eu vou continuar Compartilhando seus contatos Mas você é a maior Autoridade No que concerne Livre mercado E ao mesmo tempo O mercado como um todo Você é isso Renato Veja A galera A maioria da galera Que segue você Eles não tem noção Do que se passa Você é uma autoridade Mano Ninguém é com você Ninguém 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 Ah Eu vou berrar O Renato Ele prega Sexualidade Você é barra God fuck O Renato Está em outro nível Você é uma autoridade Eu tenho total respeito Por você Eu espero Nesse projeto Que a gente vai fazer Toda semana Eu aprender com você Aprender Porque eu não tenho nada Além de aprender com você São autoridades Central No sistema Caracomido Pro trefato Que se tem Daquilo que se chama Estado nacional de coisas Essa é a verdade Eu sei que muita gente Galera Com todo respeito Eu preciso de dinheiro De nenhum de vocês Eu tenho total sucesso Onde eu falo Ó Dói 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 lá Mas isso aqui É 10 mil dólares Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho problema Com vocês Se vocês não Se organizarem Naquilo que concerne O entrada Na área cognitiva De preparo Vocês vão se ferrar Eu tenho total respeito Eu sou um cara Respeitoso O Renato É a maior autoridade No que concerne Bitcoin Red Pill Da naturalidade humana É verdade É triste dizer isso Mas é verdade O Renato É um cara Que não tem trava Ele vive Trabalho E aí Tá? O Renato